E aí, galera, que é meu bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, estamos aqui jogando a lenda do herói, cara. Exatamente. Pra quem não conhece, a história da lenda do Eloy... é... do Eloy. Do herói. É simplesmente um vídeo que virou jogo, né? Dos irmãos Castro. Castro Brothers, são youtubers. E muita gente pediu pra ele fazer esse jogo. E eles fizeram, né? Eles fizeram uma campanha no Catarse. Eu apoiei a campanha na época, inclusive. E finalmente o jogo foi lançado e vamos jogá-lo, né? Eu joguei um pouquinho aqui pra ver como é que era. E, cara, tá sensacional. E, obviamente, eu quero curtir aqui com vocês, né? Então vamos começar aqui a primeira fase. Toda vez que começar, que tiver canção, eu vou parar de falar, beleza? Então vamos lá curtir esse jogo. O vídeo não travou, é assim mesmo. Embora um pouquinho vai entrar. Aí, começou. Cara, é muito foda isso, cara. Eu vou me apresentar, sou herói desta canção. Minha princesa vou resgatar, do terrível vilão. Para encontrar o castelo, eu já tenho a receita. Eu sei que numa missão, preciso sempre seguir à direita. Não preciso ter medo, pois não importa a altura. Eu posso pular o quanto quiser, não tenho nenhuma fratura. Que caminho tranquilo, quase não há perigo. Mas só porque falei à frente, vejo um inimigo. E é bem legal que a gente consegue notar, né? Que, tipo, a música vai aparecendo, mas ele só começa a cantar quando entram essas partes, ó. Aí ele entraria agora. Sabe? Mas como não aconteceu nada, ele entra. Então é bem interessante como eles utilizaram o recurso da música, né? Olha só. Ó, matei aqui. Ele não falou nada. Aí quando começar de novo, ele vai cantar. Vê só. Tá. Só porque eu falei, ele não cantou. Beleza. Ele deve cantar agora. Vejo duas serpentes, mas eu sigo lutando. Só acho muita covardia me atacarem em bando. Tem que lutar com as serpentes, isso é algo com que me preocupo. Ainda mais se combinarem de me atacar em gruto. Muito foda isso, cara. Eu tô muito ansioso pra ver as próximas fases, né? Porque essa fase aqui, basicamente, a gente já viu bastante. Não só em vídeo. Serpentes me atacam. Isso me deixa confuso. Se bem que elas vivem aqui. Eu é que sou um intruso. Exato. E... Então a gente já viu bastante essa aqui, a primeira fase. Então eu tô bastante ansioso pra ver como é que vai ser as próximas fases, cara. Olha só, aqui eu sei que tem um lugar secreto, ó. Pulou. Aê. Ah, isso aqui ele vai cantar. Vamos esperar. Um, dois, três, e... Eu estou delirando, isso é uma nota musical. Vou guardá-la comigo, é meio estranho, mas é legal. O cara é muito foda isso, cara. E a música é muito legal, sabe? Então, pô, trabalho sensacional dos caras, mano. Vejo à frente uma estátua, parece ser armadilha. Terei que usar meu escudo se quiser seguir minha trilha. Ela soltou uma flecha, só pode ser feitiçaria. Até onde sei, as cobras não estudaram engenharia. A placa mostra uma seta e não informa nada mais. Queria ver o verso, mas não dá pra olhar atrás. Depois de tantas serpentes, eu já não tenho certeza. Se minha missão é matá-las ou se é encontrar a princesa. Sou um bravo guerreiro, mas por mais que eu tente. Eu sempre me machuco quando encosto em uma serpente. Muito legal, né, cara? Quem não acumulou o jogo aí, tá, galera? Eu recomendo mesmo que vocês comprem. Não só porque é um jogo brasileiro, né? Logo à minha frente, pelo abismo eu vou passar. Algo muito estranho, achei que estivesse no nível do mar. Então recomendo, não só por ser um jogo brasileiro. É bom a gente apoiar, né? Mas porque também... Cara, é um jogo muito foda, cara. A ideia dos caras é nova, sabe? Não existe um jogo no mundo que tenha isso, sabe? Você vai passando a fase, o cara vai cantando de acordo com o que vai acontecendo, sabe? O que você vai fazendo, ele vai cantando. Então deve ter sido um trabalho muito foda. E eu recomendo muito que vocês comprem, cara. O jogo tá muito legal. Na Steam vocês encontram o jogo também, na nuvem. Então, cara, o jogo é muito foda, cara. Vocês estão vendo aqui, é bem legal. Recomendo mesmo que vocês comprem. Se você apoiou o jogo na época, assim como eu... Só porque eu tô demorando, ele cantou isso, beleza. Então, cara... É isso aí, mano. Eu recomendo mesmo que vocês comprem. Se você apoiou, vá, checa seu e-mail. Que vai ter lá um códigozinho pra você baixar, tá? Eu apoiei aí na época e tinha lá no meu e-mail um código. E aí só você... Então, você só vai pegar esse código e colocar lá na nuvem, né? Que aí você vai receber o jogo, pega o código que a nuvem vai te dar e coloca na Steam, beleza? Basicamente isso. Ah, não. Espero que eu não morra aqui agora, né? Esperar o pedaço de chão voador vir. O legal é que ele tira sarro de tudo isso, né? Ai! Vamos pular aqui. Peguei. Uh! Um, dois, três e... Uh! Aí. Beleza. Esse chão voando toda hora me intriga. E esse abismo até me dá um frio na barriga. Então, ele tira sarro de várias coisas, cara. É bem legal isso também. E ainda mais que é no ritmo da música, cara. Isso é muito fora, cara. Sério. Errotei a serpente e arranquei o seu couro. Só não entendi por que ela comeu uma moeda de ouro. Beleza. Vamos lá. Continuar seguindo aqui. Espero que a gente consiga matar o boss do primeiro aqui nessa fase, hein? Sobre a plataforma, com muito cuidado me movo. Se der um passo em falso, terei que fazer o caminho de novo. Isso aí. Aí eu vou ter que pular e colocar o escudo aqui já. Uh! 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 Outra vez essas flechas mal defestadas de cobra. Mas eu caí, ainda bem que tenho tempo de sobra. E dobra procura, cinco notas achando. Lá, Ricardo, sol a sol. Estou me familiarizando. Então, vocês viram, né? Eu caí ali, ele viu a nota musical e já introduziu direto na música, cara. Isso é muito legal, cara. Muito foda. Eu tô falando isso direto porque eu realmente tô impressionado, cara, com o trabalho dos caras. É sensacional. E ver que isso é brasileiro ainda, porra. Aê. Escudinho, escudinho. Uh! Beleza. Consegui. Uh! Toma. Que sempre à direita é quase como um vício. Por isso vou pular, mesmo sem ver se é um precipício. Exato. Caraca, ele falou o que a gente sempre faz. Mesmo que... Se for um prequipício, a gente sempre vai pra direita, tá ligado? Olha aí, acabou a fase. Peguei 54 moedas. Matei 19 inimigos de 21. 3 medalhas. Ah, puta, perdi uma boa nota, hein? Nenhum baú. Caraca. Beleza. Vamos fazer mais uma fase aqui, então? Se você quiser mais, comenta no vídeo. Ou é só dar like e eu chamo você de amigo. T'edике é när você um programa está hoje. Ver com a própria e eu chamo você de amigo que acha de Terry. Tema. 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 Tema.